A nossa âncora. Todos os navios de grande porte possuem uma âncora e a âncora ela é importante para que o navio não afunde e venha sucumbir ou seja levado de um lado para o outro devido às ondas. A palavra de Deus diz que a nossa alma possui uma âncora que não nos deixa sucumbir e que também não nos deixa ser levado para um lado para o outro. Muitas são as almas de muitos crentes em Cristo Jesus que tem sucumbido e tem sido levado de um lado para o outro porque se esqueceram que a sua alma tem uma âncora. A palavra de Deus diz, ela nos assegura que a nossa âncora ela é segura e ela é firme. E esta âncora ela penetra até o interior do véu. E que véu seria esse? A palavra de Deus diz que no Velho Testamento quando tinha o tabernáculo e tinha o templo havia um véu muito espesso que fazia separação entre o santo e os santos dos santos. E lá além do véu ali havia a presença de Deus, havia a arca da aliança, havia o incensário que estava além do véu. Era uma réplica na verdade do que é o santuário lá nos céus, onde está o trono de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa âncora que é Jesus Cristo, ela penetra até o interior do véu, a presença de Deus. Jesus Cristo ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele entrava além do véu, na presença de Deus, com sangue para interceder por nós. E queridos, a palavra de Deus aqui está dizendo que Jesus Cristo ele é a nossa âncora e ele penetra, ele vai além, interior do véu. Portanto, nossa fé, a nossa confiança, ela deve estar em Jesus Cristo neste momento. Você não pode olhar para as circunstâncias ao seu redor. Nós estamos vivendo em momentos dificílimos para a igreja de Jesus Cristo, para os filhos de Deus. O mundo está desesperado, as notícias são devastadoras, não são encorajadoras. Então, se você colocar a sua âncora, se você pensar no que está acontecendo ao seu redor, você vai sucumbir, você vai entrar em depressão, você vai ficar deprimido, você vai ficar desencorajado e sem esperança. Mas, se a sua âncora, a âncora da sua alma estiver segura, firme em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele está na presença de Deus por mim, por você e ele sofreu tudo que eu e você sofremos. Você não vai sucumbir. O seu navio não vai ser levado de um lado para o outro, porque a sua âncora, a âncora da sua alma, que é Jesus Cristo, está segura e firme e ela penetrou além do véu, que é a presença de Deus. Confie em Cristo e deixe ele governar a sua vida. Vamos orar. Bendito Jesus, obrigado porque o Senhor é a âncora de nossas almas e o Senhor está na presença de Deus, além do véu, diante dos santos dos santos, no santuário de Deus, sentado à destra de Deus nesse momento por cada um de nós. Não permita, Senhor, a fé do teu povo sucumbir. Não permita a fé da igreja do Senhor sucumbir. Em nome de Jesus eu oro. Amém.